Olá pessoas, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD de anime da Ghibli, é um pré-Ghibli na verdade, é um dos quatro, cinco pré-Ghibli, acho que são cinco pré-Ghibli, esse é um deles, e é o Go, é Panda Gopanda, na verdade Panda Co-Panda, Gopanda fica meio que o entendimento ocidental da palavra Copanda, Copanda implica o seguinte, você tem um panda, que é um dos protagonistas do anime, e o Copanda, Copanda é um Kodomo, Kodomo Panda, um pequeno panda, que é o filho do grande panda, e é um anime bem legal, eu na verdade gostei tanto da primeira vez, quanto gostei ainda bastante da segunda vez, tem algumas coisas que eu vou falar que não são tão boas, na estrutura de, digamos, roteiro, mas é um anime para crianças, de 4 a 11 anos, é um anime dirigido pelo Isau, Takahata, e acho que o roteiro entre arte e Charakter Design, entre outras coisas, fica com o Hayao Miyazaki. Então esse é o segundo pré-Ghibli, ele demora, acho que uns, se não me engano, quatro anos depois do primeiro, primeiro, ele é lançado em 73, 72 e 73 na verdade, porque ele divide em duas partes, metade em 72 e metade em 73, dezembro e março. Por quê? Porque ele na verdade não é um filme completo, ele é dois OVAs, tipo dois especiais ou duas OVAs. Ele tem uma produção razoável, eu diria, para a época principalmente, um fluxo de animação decente, um fluxo narrativo coerente e uma história bem contada. Eu prefiro o primeiro, OVA, ou a primeira metade, do que a segunda, porque a primeira metade ela é mais delicada, a segunda metade ela é mais surreal, ela joga a fantasia na tua cara. Eu acho legal pra caramba, mas, assim, é um dos pontos negativos, se é que tem ponto negativo em Panda Go Panda, é o Panda Copanda, eu falo Go por causa que é mais fácil. Enfim, esse anime do fórum do anime que eu tô fazendo, eu gostei, já visto, como eu disse, mas o principal dele é você entender qual o cenário do negócio, né? Temos a Mimiko, que é uma menina de uns seis, sete anos e, infelizmente, não tem pai nem mãe. E a Mimiko, ela é cuidada pela avó. A avó da Mimiko, que nem tem nome, eu acho, é a grande avó dela, nem tá aqui numa anime list, infelizmente. Vou mostrar pra vocês aqui, começar a gravar a tela desde já, depois, não sei mais, cuidado. Então, aqui numa anime list temos alguns personagens. O Panda, que é o pai Panda, e o Go Panda, que é o filho Panda, ou Pan-chan. Pan-chan, porque é Panda, criança. E a Mimiko, então, ela é uma menina de sete anos, que, infelizmente, não tem pai nem mãe, não sabe o que acontece com os pais da mãe dela, criada pela avó. A avó tem que viajar pra cuidar de, acho que, outros idosos, ou parentes distantes, e a Mimiko, ela é autossuficiente. Ela sabe cozinhar, lavar, passar. E ela vive sozinha. Aliás, até é um pouco estranho, porque a cidade dela tem um monte de stalker. Stalker é o sítio do fofoqueiro. Todo mundo sabe o que tá acontecendo na cidade. Uma cidade pequena, de um vilarejo de menos de mil pessoas, ou pouco mais que isso, no interior do Japão. Fantasiosa, claro. E daí a Mimiko descobre, em um belo dia, quando ela tá voltando pra casa, na verdade, depois que ela foi dar tchau pra avó dela, que um senhor pai panda e um filho panda estão nas redondezas de um bambuzal que fica ao lado da casa dela. Bambuzal é onde pandas habitam, né? Eles gostam de... Eles são herbívoros, acho que são plenamente herbívoros, embora urs sejam anívoros. Pandas são herbívoros, exclusivamente herbívoros, se eu não me engano. Pome bambu, outros vegetais, essas coisas assim. Eu não sei a certa, não conheço muito biologia de panda. Mas tá ali, viajando, viajando, investigando esse bambuzal que fica ao lado da casa dela. E nisso, é mó bonitinho, porque ela conhece o pequeno panda, o Pan-chan, e depois também conhece o pai dele, o Pa-panda, né? Como tá adusando aqui. É estranho, eu sei. Mas enfim... Aí vai mostrando o cotidiano dela, no sentido de abraçar eles. Ela queria que fossem ladrões, na verdade. Ela é uma menina muito curiosa com ladrões. Ela fica assim, tipo... Espero conhecer um ladrão, espero conhecer um ladrão. É fofinho, é estranho, mas é fofinho. E a Mimiko... A Mimiko, ela vai interagindo com esse panda bebê e com o panda pai. E eles fazem uma família. Tem até umas cenas muito hilárias, onde ela fala, ó... O pai da família, ela é a mãe da família, ele é o pai da família, mas ela é a filha dele. É tipo, ela é o pai dela, ela é a filha e ela é a mãe. A mãe de quem? Do Pan-chan. Então ela é, tipo, a mãe-irmã. Mas é mãe, né? Porque ela cuida do Pan-chan. O Pan-chan, eu não sei o que coisa ele tem, mas ele é um ursinho muito forte, muito novinho. Infelizmente, não sei se ele tem mãe oficial, né? Uma panda oficial. Mas eles começam a morar. E eles falam, né? Ambos falam. Eles começam a morar junto com a Mimiko. De fato. Fazer uma família. Constituição de uma família. E enquanto ela estava sozinha e tal, né? E tinha um carteiro, outras pessoas do vilarejo sabiam que ela estava sozinha, precisavam de ajuda. Toca aqui, né? A gente dá um auxílio. Mas acabou que ela adotou, ou foi adotada, por esses pandas. E aí é muito legal a convivência deles. O quebra-móvel. Eles precisam de um arceneiro urgentemente, porque o panda pai, o papanda, ele é muito pesado. Eles precisam de um arceneiro. Mas tirando isso, ela convida o pai panda a trabalhar. É a parte mais hilara do primeiro OVA. Ele olha assim, trabalhar. Ele não tem a ideia do que é trabalhar. É muito engraçado. Aí, tipo, ela chega e fala, tá bom, você tem um dia de folga hoje, pai. Não vai trabalhar. É muito legal a parte. A parte é que eu mais gosto. Aí tem tudo o relacionamento deles e tal. Aí você descobre que, na verdade, os pandas, eles moravam em um zoológico. Aí o dono do zoológico vai atrás e tem todo o esquema de... Eles vivem lá como família. Ela cozinha pra eles. Ela estende a roupa. Nossa, aquele varal dela é muito legal. Enfim, Miyazaki e o Yusawa matando a pau. Assim, muito bem. A direção é muito boa. O enredo é muito legal. Eu não gosto da nota que ele ganhou no Money List. Eu acho que é um filme bem pertinente mesmo. E o panda, ele meio que inspira um pouco o Totoro, pode dizer assim. Tem uma vibe Totoro. Então, nesse primeiro filme, é mais eles conhecendo ali a família, né? Que é a Mimico e eles. Fazendo a efetividade de família. Ela leva o panda pra escola. É engraçado. Como se fosse um bichinho de pelúcia. Tem umas... Assim, um mini arco ali de conflitos do panda urso de pelúcia ou panchan urso de pelúcia dentro do ambiente escolar. É legalzinho. É um anime despretencioso. É um anime bem pra, assim, matar o tempo e pra... Tipo aqueles OVAs pras crianças pequenas se divertirem. É muito fofo. Devia ter uma série. É um anime que encaixa perfeitamente com uma série. Claro, com um outro enredo, uma outra produção, uma coisa mais bem feita, né? E vai indo. Daí, o que acontece? O cara do círculo... O círculo do círculo vai pedir pro panda pai e pro panda filho voltarem pro círculo. Círculo não. Pro zoológico. O cara do zoológico. O cara do zoológico pede pro panda pai e pro panda filho voltarem pro zoológico. E eles... Aí, o segundo OVA é que, de fato, ele volta pro zoológico. Como é que ele volta pro zoológico? Como um funcionário contratado. Isso é hilário. Ele ganha emprego. Ele, em vez de ser posse do zoológico, ele trabalha pro zoológico, bate ponto, vai lá. É uma atração... É muito hilário. É hilário por quê? Porque ele é um fato... Ele vira um proletário. É muito legal. Ele é um cara trabalhador, assim. Tipo, um japonês que vai pro trabalho e pega o chapéuzinho e tem uma decadência que ele começa a fumar. Ele é vici do tabaco. É um paizão que fuma cachimbo, lê o jornal ao contrário e interage com a família e tem a filha dele, que é a Mimiko. Tem o filho dele, que tem a mãe, que a Mimiko vira mãe dele, que é o Pan-chan. E é uma família muito bonitinha e é muito legal. Então, esse primeiro OVA, ele é bem estruturado e no segundo OVA, ele continua do primeiro. No segundo OVA, eles introduzem um Torat-chan. Torat-chan é um tigre. Um tigrezinho. Um piratinho também. E aí, eles fazem uma inspiração, assim, não forçada, mais pesada de contos de fadas, se eu não me engano, dos cachinhos dourados, de acordo com o Fonso B. Era esse. E puxa muita coisa da Disney. Muita coisa da, sei lá, da estrutura cinematográfica para crianças da Disney. E o roteiro é meio inspirado mesmo, na cara de pau. É bem diferente de Horus, o príncipe nórdico, o príncipe da Noruega, que é o primeiro filme. Ele é muito mais bem produzido, muito mais fluido, muito mais estruturado, a Mimiko tem, de fato, todo um arcabouço de personalidade bem formulada. O Pan-chan também. E o Papanda, né? Também. O Torat-chan também. Mas ele é um anime que não tem tempo para desenvolver. Então, ele não é muito bom. Ele está naquele... Sabe que Ghibli tem essa pegada? Ghibli tem um pequeno defeito. Ela não consegue pegar leve. Então, um negócio que tem que ser para criança começa a ficar um pouco mais denso do que deveria. Então, ela fica nessa ambiguidade. No sentido de quê? Que tem conflitos estranhos ali, fantasia, mas ao mesmo tempo ele começa a ficar aquela fantasia madura. Ghibli amadurece a fantasia, amadurece os animes para criança. Isso acontece também no Gopanda, ele fica com uma identidade um pouco dúbia. Porque em certo ponto ele é para crianças, em certo ponto ele tem certas críticas sociais aplicadas. como, por exemplo, o trabalho tem a crítica do dilúvio, dos animais zoológicos, tem o esquema do ladrão, que é um ladrão bonzinho, que a Mimico quer conhecer um ladrão. E no segundo Ovela conhece um ladrão, entre aspas, que é o dono do círculo, círculo, do círculo, que está ali tentando resgatar o Torachan. E o Torachan ele invade a casa dela e come a comida dela, dorme na cama do milaninho. Enfim, ele usa, assim, aquela metáfora de um habitante estranho na minha casa fazendo as coisas aleatoriamente. E é legal. Eu gosto bastante desse anime. Eu revi ele e fiquei muito feliz. Eu sou meio criança, eu não sei, mas eu gosto bastante dele quando anda com panda. É meu estilo de anime. Eu gosto de anime para criança. Mas ele força no segundo. Força no quê? No surreal. A fantasia do segundo ele é nada delicado. Toda a delicadeza que tinha no primeiro OVA de fazer uma construção ali onde tem um panda que vira um panda proletário e suplantar a solidão da Mimiko que não tem pai e ao mesmo tempo ela virar a mãe e cuidar de um pequeno jovem, né? Porque ela já tem todas as funções maternas, ela sabe fazer tudo. É bonito. Aí no segundo ele joga isso pro alto. Joga pro escanteio em vez de continuar uma coisa mais pé no chão e joga uma coisa bem mais fora do chão e da caixa, né? Aí tem o Torachan e ela tá, assim, conversando com... Conversando não. Levando o Torachan pra procurar, acho que a mãe dele ou investigar algo do gênero aí no circo, né? que é onde a mãe dele tá e aí tem... Eles interagem lá no circo no circo eles fazem uma ruaça lá eles quebram algumas coisas aí ele fica lá com a mãe dele de boas que é a mãe de tigre que eu não sei o nome e depois que o Torachan fica lá daí tem o Dilúvio o Dilúvio é um pouco surreal o Dilúvio ele faz uma enchente uma enchente surreal mesmo que tipo eleva o nível da água uns 3, 4 metros e o rio que tem ao redor da cidade inunda a cidade inteira daí tem o resgate dos animais zoológicos ficar ilhados dentro do trem e daí tem o trem que ele é uma espécie de... pode-se dizer trem mágico que funciona mesmo embaixo da água isso é divertido mas aí tem o resgate do Papanda que é o Paipanda que vai lá e resgata os bichos do zoológico e a cena inteira do trem descarrilhando e desgovernado pela cidade é divertidíssima só que como eu falei é um tanto estranho eu acho forçado eu acho tem uma textura como eu falei é um pouco é... eu diria dá um mal estar porque é um negócio ele tem uma identidade dupla onde ele é sério e infantil ao mesmo tempo como eu falei maduro demais e fazendo as piadas que é as piadas no sentido de a estrutura de escarrilhar o trem de ter uma fantasia dos animais serem bonzinhos e interagirem embora os animais não falem os únicos que falam é o Toratian o Panitian e o Papanda os outros animais eles não falam tem uma cena no primeiro que é legal que é o... o Papanda interagindo com o cachorro dá nem puxar nem pro pau tem ele pulando corda no primeiro OVA no primeiro dos dois ele pulando corda é muito legal tem a cena da... como é que é o nome? da comporta que tem uma represa onde o Panitian acaba ficando preso nessa represa porque ele sem querer cai no meio do rio lá e é legal o resgate também o Papanda ele é grandão e fortão ele quebra tudo ao redor isso é divertido então no segundo eles usam isso de maneira mais surreal mais fora da caixa e quebra um pouco a... sei lá a dinâmica de... de narrativa do negócio fica um pouco forçada eu diria que o segundo OVA a segunda metade é mais forçada que a primeira é uma continuação forçada eles podiam ser mais estruturados então falhou no enredo e essa é a minha crítica a Panda Copanda o Panda Copanda é a crítica dele que fica um tanto quanto forçado e estranho o segundo OVA mas a primeira metade eu gosto bastante a segunda eu também gosto mas estranho mas eu gosto bastante também acho que personaliza muito bem o cenário Ghibli um Ghibli bem primário no sentido de a alma Ghibli está ali a essência Ghibli está ali então já começa tendo um ponto de fuga um ponto de vazão para tudo aquilo que o Ghibli é e que o Miyazaki faz depois e também por tabela o Issao Takahata que pega filmes um pouco mais maduros também ou extremamente infantis também ele pega as duas extremos e faz muito bem e isso é Ghibli isso é Ghibli isso que você percebe sendo Ghibli já mesmo com uma inspiração pesada da Disney uma inspiração pesada dos contos americanos ou ocidentais e tudo bem também sem problema nenhum e é muito bom eu gosto pra caramba eu acho bem legal eu não sei se tem mais além disso né eu acho que é só esses dois OVA's mesmo é tipo um um filme para criança encomendado por eu acho que não sei se foi encomendado mas foi feito pela pelo estúdio Tokyo Movie Shincha e é gostoso demais é muito gostoso de ver é muito legal eu gostei mesmo e com certeza a Mimico é um ótimo personagem os amigos dela tudo coadjuvante não serve pra nada e os pandas né os dois pandas e o Tora-chan são fofinhos ele vai ser main também porque ele é principal na segunda metade e já temos a equipe inteira aqui já a equipe dos caras fodão já os caras já já tudo junto já os caras são os caras manjos os caras vão trabalhar no Ghibli depois e é tipo uma tipo um trainee né esses pré-Ghibli's e eles conseguem fazer um serviço um trabalho muito bom quando de fato eles criam um estúdio e começam a fazer um filme em cima do outro e ótimos filmes mas ainda tem mais três filmes pré-Ghibli's e depois chega no Nauzica que acho que é o primeiro Ghibli então é isso essa é o Revolver de Panda Copanda um anime bacana eu recomendo eu acho um ótimo codomo eu acho um ótimo passatempo entretanto ele tem algumas falhas de fantasia forçada mas é agradável e encaixa encaixa no cenário poderia ser mais calmo mais tranquilinho menos explosão menos explosivo menos transformação poderia se fosse assim seria um pouco mais interessante mas tem vários momentos muito bons no filme e a animação não perde a linha nunca e funciona muito bem funciona muito bem mesmo e é muito fofinho é muito legal mas é isso pessoas obrigado por me ouvirem cortar aqui acho que essa foi a minha review demorei já bastante nossa 16 minutos de review esse foi o segundo filme dentre os filmes acho que é dos pré-Ghibli's é do fórum do anime e agora o terceiro acho que é Lupin se eu não me engano é Lupin que já é um puta filme também é é isso vou acabar por aqui espero não me engano foi um pouco redundante acho que falei demais mas até mais pessoas até o próximo filme de Ghibli e vejam esse panda porque o panda é muito legal falou zé tchau 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 O que é isso?